Música Continuando com o programa de Enta Nossa, de sábado, dia 1 de junho, espero que gostaram da minha conversa com o António Botelho. Agora vamos ver estrelas, estrelas no tapete vermelho, estrelas que o menino Mátio Correia teve a oportunidade de estar presente, porque ele também é uma estrela, obviamente, e por acaso estava muito bem vestido. Eu acho que ele deve ganhar um prémio só por a maneira que estava bem vestido e bem representado naquele evento que teve lugar na América, na área de Fall River, New Bedford, que tem o nome de International Portuguese Music Awards. E foi lá, é de lá que o Mátio tem esta reportagem. Estou de volta e neste segmento vamos apresentar música. Assim, vamos voltar aos International Portuguese Music Awards, que tiveram lugar neste ano em New Bedford, no Zyterian Theatre. Gente da nossa teve a oportunidade de lá estar, já apresentamos um segmento com artistas daqui do Canadá. E agora vamos apresentar os artistas convidados, que vieram de Portugal e também da Califórnia participar este ano e para dar muita música, muita animação aos IPMAs. Vamos ficar então aqui com as entrevistas e música dos IPMAs 2019. No dia 18 de maio, decorreu na cidade de New Bedford uns Prémios Internacionais de Música Portuguesa, IPMA. O evento reuniu centenas de músicos, compositores, produtores, artistas e comunicação social dos quatro cantos do mundo, com um só propósito, celebrar a música. E sim, houve muita música. De Portugal veio a cantora de pop rock R&B, Rita Guerra, que animou a cerimónia de gala, interpretando os seus maiores êxitos. Gente TV teve a oportunidade exclusiva de sentar ao piano com a Rita Guerra e falar sobre os seus 30 anos de carreira. Rita, é a primeira vez que participa nos IPMAs. Como é que foi essa experiência? Foi excelente. Foi muito bom perceber que, apesar de tocar com uma banda que nunca tocou comigo, termos feito um ensaio praticamente assim muito corrido, foi corrido porque correu muito bem. A banda é maravilhosa, a organização foi excelente. Tudo funcionou a 150%. Toda a organização, o som, foi tudo fantástico. Foi uma experiência que eu não vou esquecer. Outro grande nome da música portuguesa, João Pedro Pais, também marcou presença este ano com o seu estilo de música folk rock, no grande palco dos IPMA. Falamos com o grande artista nos bastidores do concerto. Vocês repararam que hoje o que aconteceu aqui, a música no mundo mudou. Eu continuo a tocar como toco há 20 anos, com mais maturidade. Eu não mudei o estilo de música porque agora o estilo de música a nível mundial mudou. É mais eletrónico. Eu não, eu continuo a ser quem sou. E isso é que faz de mim verdadeiro. Isso é importante. Não é agora eu pensar, olha, aquilo está a vender mais, aquele estilo de música, agora vou pôr esta bateria eletrónica e vou pôr, vou fazer um sampler. Não, não. A minha música é folk, pop, rock. Ponto final. Onde eu tenho que melhorar é nas letras que escrevo. E ser melhor musicalmente e ter criatividade e aprender com aqueles que sabem mais do que eu, que são muitos. A grande surpresa da noite, que certamente roubou a cena, foi a prata da casa. Considerado um dos melhores guitarristas de sempre, Nuno Batencourt brilhou com a sua energia e ritmo de rock and roll. O terceirense emigrou para Hudson, Massachusetts e vive atualmente na Califórnia. Desde os anos 80, é líder do conjunto X-Treme e acompanha grandes nomes da música internacional. Gente TV também falou com o renomado guitarrista Nuno Batencourt. Na sua carreira musical, como é que tem sido essa experiência de estar antor com a Rihanna? O que é que tem acontecido na sua carreira, desde 1º a 1º mês até agora? Tens uma hora e tal para... Podemos conversar aqui uma hora se quiser. Isso é muita coisa para explicar. A coisa mais importante é... Qualquer coisa que fiz, eu toquei com o Paul McCartney, toquei com vários... Um sonho, não é? Um sonho, vários ilhos da música e também de atores. Muita coisa que já fiz que eu... Mas a coisa mais importante é que todas as vezes que estou lá a fazer uma coisa assim, toquei com o Paul McCartney, sempre lembro. É para um rapaz que veio da Treira e de Hudson, Massachusetts, para chegar onde é que eu cheguei. É um sonho. Muita sorte. Tendo muita sorte. No final, todos os artistas convidados subiram ao palco para encerrar em unisono a 7ª Gala dos IPMA, que promete para o ano ser ainda melhor. Foi um prazer conhecer o João Pedro Paz, Rita Guerra e também de rever o Nuno Pettencourt, artistas que participaram nos International Portuguese Music Awards em New Bedford. Durante o verão, vamos apresentar mais imagens da gala de cerimónia da entrega destes prémios em mais detalhes, com mais tempo para poder ver. Então, na sua íntegra, este concerto e prémios dos IPMA. Da minha parte, antes de terminar a minha intervenção, quero-vos apresentar os eventos que vão acontecer para a Semana de Portugal, que tem já início amanhã com uma homenagem aos pioneiros no High Park. No próximo sábado, 8 de junho, é o Dundas West Fest aqui na Dundas Street. A rua, então, está fechado tanto na sexta-feira como também no sábado para um grande festival. E também à tarde vai haver, no Camões Square, atribuição dos prémios do Portuguese Canadian Walk of Fame. À noite, no Queen Elizabeth Theatre, convido-os para o concerto dos Chutos e Pontapés. No domingo, 11 da manhã, é a parada do Dia de Portugal. Você já sabe, já conhece muita animação aqui na Dundas Street, entre a Lansdowne e Trinity Bellwoods Park, com início às 11 da manhã. Para a semana, então, vamos apresentar mais detalhes de um mês de programação que a Aliança dos Clubes e Associações se proporcionou este ano para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Da minha parte, desejo a todos um bom fim de semana. Como sempre, marcamos encontro no próximo sábado. Até lá, fiquem bem, fiquem com o meu abraço. Nelly, vamos voltar para si para dar continuidade ao programa de hoje. Pois, muita estrela, muitos cantores, muitos prémios. Interessante. Eu não sei quem é que escolhe quem é que ganha estes prémios, mas há muitas coisas que a gente nunca sabe quem é que escolhe. Por exemplo, a gente não sabe quem é que escolhe para o Portuguese Walk of Fame. Quem é que escolhe para ganhar estes prémios? Quem é que faz escolhas para outros prémios que acontecem na comunidade? Eu sei que não é eu. Não tem nada a ver com isso. Mas é interessante. Há sempre aqueles júris secretos. São eles que fazem as decisões. Vamos agora ter mais bons conselhos e logo a seguir vamos mostrar imagens do nosso cruzeiro no Lago Ondário. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na brasa aos fins de semana. Esperamos para a sua visita aqui no Alves Mites. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alves Mites na sua loja local. Royal LePage Supreme continua a servir a comunidade. Após 24 anos na Galeria Mall, nós procuramos e encontramos novo espaço no Stockyards Village, o antigo matadouro. Na esquina da Kiel e Sinclair, ficamos logo acima da Sinclair. Contacte a Royal LePage Supreme sobre o seu património imobiliário. O vosso apoio e confiança é grande parte do nosso sucesso. A Royal LePage Supreme é uma agência portuguesa a servir a comunidade de língua portuguesa em todo o sul do Ontário. Royal LePage Supreme Realty, a sua preferência na compra e venda. Como sempre, compra e venda de propriedades a conosco. E haja saúde. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. Ou visite theoliverasystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. Deixamos você ser o juiz.